Gael, Gael, eu te amo. Você tem que acreditar que eu te amo, Gael. Eu sei, eu sei que o que eu fiz foi errado. Mas eu te amo, Gael. Eu não preciso desse tipo de amor, gente. Gael, não fala assim comigo. Eu não preciso de um amor que me mete numa encrenca com um assassino que a qualquer momento pode me meter uma bala no meio da testa. Eu não tô interessado nisso. Gael, escuta aqui, olha. Eu fiz ele prometer que ele não ia encostar um dedo em você. E você ainda acredita em promessa de bandido, sua idiota? Faz assim comigo, Gael. Escuta aqui, gente, se eu te ver se tratar era muito pior porque esse desgraçado agora vai acabar com a minha vida, com a do Aparício Varela e com a da Camila também. Ah, é? Então é com isso que você tá preocupado, não é? Com aquela lambisgoia. Escuta aqui, não fala assim da Camila que eu te meto a mão na cara. Mete. Mete a mão, seu bonzinho de arate. Mostra logo quem você é. Vai, mete. Escuta aqui, não sei o que você vê. Você tá lá aqui dentro, não é? Depois quem é que paga a despesa? Ele paga, porque eu tava aqui de convidado. É Brincite? Será que eu, ô, ô? E quem é que garante aqui a despesa? Mas que baixaria, Beto? Baixaria coisa nenhuma, Camila. Baixaria coisa nenhuma. Porque eu sei muito bem o que este canalha estava tentando fazer na reunião. Canalha coisa nenhuma, tá bom, Beto? Pela minésima vez, eu tava fazendo o que a gente combinou quando a gente brigou na campanha do inseticida. A gente fez um acordo. Você ficou de encabeçar uma campanha e eu outra. Mas não ficou acertado que esta campanha que nós estamos iniciando agora ia ser encabeçada pelo senhor? Tinha que acertar. Tinha que acertar. Desde aquela vez até hoje, você não me deu nenhuma oportunidade, Beto. Olha, eu tô no meu lugar ou então vou acabar sendo seu office boy, tá? Não, não. Agora ele vem com aquele papo, Camila. Aquele papo que eu sou... que eu sou vedetinha, que eu sou mau caráter. Mas tá muito claro quem é o mau caráter por aqui. Escuta aqui. Chega, chega, chega. Se vocês vão continuar essa discussão desse jeito, vocês me avisam que eu vou embora. Eu não vim aqui pra ser ignorada. Olha, por favor, Camila. Tá bom, que horror. Vocês parecem duas crianças. Olha, eu... Eu acho que eu vou tomar um banho, porque... Não, você não vai fazer coisa nenhuma. Você vai ficar exatamente onde você está. Nós vamos ter que discutir esse negócio até o final. Vocês vão olhar um pra cara do outro e vão dizer exatamente o que estão sentindo. Beto. Beto, olha pra cá. Beto, olha pra cá. Cadê o... Cadê o... Olha pra cá, por favor. Isso. Muito... Então agora podem começar. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra esse mau caráter. Meu Deus do céu, eu tô decepcionado com você, viu? Eu sei que o nosso meio é difícil, é competitivo. Mas eu... Eu realmente não esperava ser traído por você. Eu não te traí. Traiu. Eu fiz o que a gente combinou. Traiu, sim, senhor. Porque o senhor é um carreirista, um oportunista, que fica encostado aqui nas minhas costas esperando a oportunidade pra dar um corte. Eu sou carreirista, não é? Eu sou carreirista, não é? Sim, senhor. Sua vedetinha. Não, vedetinha, não. Vedetinha, olha aqui. Eu sou vedetinha, assim, tá? Mas com muito orgulho, porque eu tenho luz própria. Eu... Luz própria? O que é? Luz própria, sim, senhor. Tá gostando do quê? Sua lamparina apagada. Ai, meu Deus do céu, mas o que eu fiz fazer? Que não me dá pra mim? O que é, sim, senhor? Filho, não. Filho, não. Filho, tá lento. Não, tem que ter talento. Tem que ter talento. Taxi. Taxi. Ai, meu Deus. Que droga. Ainda vai começar a chover. Brigitte. Não enche, Guel. Brigitte, não pense que você vai escapar facilmente assim dessa encrenca que você me meteu, ouviu? Ah, é? Eu te meti encrenca, é? Olha aqui. Eu só falei pro Léozinho onde você estava porque ele me prometeu que eu ia encostar um dedo, irmão. Eu te meti encrenca, é? Eu te meti encrenca. Eu te meti encrenca.